Estudo Bíblico 16 O Mandamento Esquecido Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado sem nunca ter examinado o que Deus diz a respeito. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a única autoridade máxima para responder a pergunta Que dia devemos observar como santo? Deus criou o mundo em seis dias, de 24 horas, e no sétimo dia descansou. Em cada dia executou uma parte de sua criação. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dEle. Um dia para descanso e adoração. Um dia para servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado Marcos, capítulo 2, verso 27 Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem Não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano, homem e mulher A Bíblia é clara em afirmar em Êxodo, capítulo 20, verso 10 Que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3 Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera Descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram O sábado é o memorial da criação e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado Adão e Eva foram fiéis observadores do sábado Moisés viveu cerca de mil e quinhentos anos antes de Cristo E ensinava a observância do sábado nos seus dias Mesmo antes de receber os dez mandamentos no Monte Sinai Ele sabia que Deus reservara um mandamento sobre a guarda do sábado Em Êxodo, capítulo 16, verso 23, lemos E isto é o que disse o Senhor Amanhã é repouso O santo sábado do Senhor E quando alguns desobedeceram Foram repreendidos por Deus com as seguintes palavras Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo, capítulo 16, verso 28 O profeta Isaías, que viveu cerca de setecentos anos antes de Cristo Afirmou e declarou sobre o dia de adoração Se desviares o pé de profanar o sábado E de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia Se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor Digno de honra E honrares não seguindo os teus caminhos Não pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falando palavras vãs Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do quarto mandamento Isaías, capítulo 58, verso 13 Através do profeta Jeremias Deus confirmou em seus dias A validade do sábado Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor Não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado E santificardes o dia de sábado Não fazendo nele obra alguma Jeremias, capítulo 17, verso 24 Ezequiel apresenta o sábado como o sinal do Deus verdadeiro Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica Santificai os meus sábados Pois servirão de sinal entre mim e vós Para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus Ezequiel 20, versos 12 e 20 Por todo o Antigo Testamento Podemos observar a insistência dos profetas Quanto à fidelidade ao quarto mandamento Mas o que ensina o Novo Testamento Quanto à observância do sábado Lucas afirma que Jesus Indo para Nazaré Entrou num sábado na sinagoga Segundo seu costume E levantou-se para ler Ele também registra a experiência das mulheres Que seguiam a Jesus Era o dia da preparação E começava o sábado As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus Viram o túmulo E como o corpo fora ali depositado E no sábado descansaram Segundo o mandamento Lucas 23 Versos 54 e 55 Mesmo após a morte de Cristo Elas obedeceram ao quarto mandamento Pois Jesus não havia ensinado nada diferente Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus Atos capítulo 17, verso 2 Diz Paulo, segundo o seu costume Foi procurá-los E por três sábados Arrasou com eles A cerca das escrituras Mesmo onde não havia sinagoga Ele adorou a Deus Atos capítulo 16, verso 13 Quando em Corinto Paulo, durante um ano e seis meses Isto é, setenta e oito sábados Não mudou seu dia de adoração Nem o costume de ir à igreja aos sábados Atos capítulo 18, versos 4 e 11 Em toda a Bíblia podemos ver a insistência dos profetas De Jesus e dos apóstolos A respeito do quarto mandamento Ao povo de Deus cabia a responsabilidade De ensinar entre as nações o sábado Como o verdadeiro dia de adoração Uma das exigências de Deus expressa nos dez mandamentos Após a volta de Jesus e o milênio Iremos morar na nova terra Desfrutando das bênçãos do dia de sábado Por toda a eternidade Jesus afirmou em João, capítulo 14, verso 15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos Tiago diz no capítulo 2, verso 10 Pois qualquer que guarda toda a lei Mas tropeça em um só ponto Se torna culpado de todos Continue ouvindo a voz de Deus Usufruindo das bênçãos da criação E praticando a esse mandamento Por amor a Jesus E praticando a voz A CIDADE NO BRASIL